Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Usando o meu link, justamente, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais e robô de operações, aproveita e abre sua conta aí, através do meu link. Bom, pessoal, o token nativo da rede Ethereum, Ether, pode bater o Bitcoin na corrida pela conquista das novas altas históricas. Isso revela algumas análises recentes. Ki Yongju, CEO de serviços de análise da CryptoQuant, disse que há uma crise de liquidez do lado dos vendedores do Ether, que pode dar a eles uma vantagem sobre o Bitcoin. E depois que o Bitcoin subiu quase 40% em relação à mínima de 29 mil dólares, as altcoins também começaram a despertar e o Ether não foi uma exceção. Então, a maior altcoin do mercado recapturou o nível dos 3 mil dólares, o qual, nessa semana, está sendo testado novamente como suporte. Apesar das atenções estarem voltadas para o Bitcoin, diante da eminência da maior criptomoeda do mercado alcançar novamente os 50 mil dólares, o otimismo em relação ao Ether permanece em alta após a implementação bem-sucedida da atualização London no início desse mês. Então, graças às mudanças na oferta do token impulsionados pelo hard fork, uma queda de liquidez poderia servir para impulsionar o par ETH barra USD para novos picos históricos, antes que o par BTC barra USD consiga fazer a mesma coisa. Em termos de números, as reservas de Bitcoin nas corretoras vêm diminuindo desde maio, embora tenha se verificado um aumento passageiro no final de junho e de um pico de 2,54 milhões em 26 de julho. As reservas do Bitcoin caíram para 2,44 milhões essa semana. Em contraste, o Ethereum tem visto uma tendência de queda no volume depositado nas corretoras e praticamente linear desde a alta dos 21,43 milhões no final de maio. E nessa semana, o saldo encontrava-se em torno de 19,25 milhões. Então, em outras palavras, para o Ethereum, há males que vêm para o bem. Não é só para a nossa vida, mas para o Ethereum também a coisa está rolando assim. E quem é holder da moeda, está com sorriso aí de orelha a orelha. Mas e você? Coloca aí nos comentários, você é holder de Ethereum? Você está guardando? Ou a partir de agora você vai começar a guardar? Ou é a hora de vender? Ajuda a gente aí. Até mais!